Salve, galera! Tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Vila no nosso canal. E bom, hoje chegou o momento de eu ter que descobrir quem vai fazer parte do nosso time na Vila. Na verdade, na futura guerra, né? Porque até agora ninguém apareceu, ninguém falou que era de Konola nem nada, e aparentemente eu tô sozinho. Mas bom, um monte de pessoas tá no mapa, então não é possível que nenhuma delas seja de Konola. Se não, aconteceu alguma coisa de muito errado nessa série. Não é possível isso, cara. O Rinegan Supremo fez alguma coisa de errado. Então, bom, vamos logo pro vídeo, porque hoje vai ser o dia da gente ver a lanção nova do Hokage. E além disso, descobrir quem faz parte do nosso time da Katsuki, não. De Konoha, isso. Quem é de Konoha igual a gente? Bom, eu tava sem muito o que fazer, eu ia dar o Rinegan pra Mariana, só que eu acabei pensando... E se a Mariana não for da minha Vila nesse grande reset que teve, sabe? Eu tava pensando muito bem nisso, muito, muito bem nisso. Aí eu estaria dando Rinegan pro inimigo. Bem que não mudaria muita coisa por enquanto na Vila, né? Então acho que não seria um problema. Afinal, ela me ajudou bastante. Falando sobre Vila, é... E aquela mansão lá? Será que tá construída já? Ó, um bagulho de escolher seu clã. Ué, oxe, alguém... Ah, deve ter sido as pessoas que foram resetadas. Verdade, faz sentido. Tá, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, caraca, aquela construção tá um pouco pronta. Deixa eu dar uma olhada. Eu lembro que o Dunnish tava construindo ali, há pouco tempo atrás. Que nice, mano! Caraca, finalmente! Finalmente vou ter uma mansão de Hokage! Oh, será que não? Yeah, nice! O ruim é que agora com a divisão de Vila, o pessoal já percebeu que as outras mansões não são minhas, né? São deles, então... É claro! É, sim, sim, eu sei. Eu fiz uma ótima ação. Eu fiz uma boa ação. Um milagre? Talvez um milagre. Mas é porque eu quero uma guerra maior. Eu tô ansioso pra saber quem vai ser da minha Vila nessa guerra. Porque depois do exército do mundo ninja, até agora eu não vi ninguém aqui, tá ligado? Tipo, ninguém, ninguém mesmo. Até então eu tava sozinho antes do reset. Deixa eu ver aqui. Ó, cadê? Será que o Tutu é da minha Vila? Oxi! Mano! Mano! Tutu! Que bosta é essa, cara? Gosto do quê? Mano! Oi! Não gostou? Eita! O que tá acontecendo aqui, mano? Acontecendo o quê? Por que você tá com a skin igual a minha, velho? Eu tô com a tua skin? Sim, mano! Essa é a minha skin? Lógico que não, mano! Não tem nada a ver com você, velho! Como? Não tem nada a ver comigo, cara? Eu sou rosa, ó! Cara, é o mesmo cabelo! Não é, velho! Eu tenho um topete virado pra esquerda. Cara, eu tenho um creeper nas costas. Não! Só a mão pega fogo. Também, mas é que é um fogo rosa, não fogo laranja, viu? Mano, o seu topete é pro mesmo lado do meu, velho! Ah, é verdade! Eu esqueci de pentear pro outro lado. O que foi? Tá, tá, tá! Beleza! Vem cá! É que eu só tingi meu cabelo. E mudou a roupa? Tipo, roubou uma roupa minha? Sim, cara! Eu tava de cueca! E aí, você roubou uma roupa minha e colocou rosa? Sim, eu peguei seu guarda-roupa lá. Sabe como é, né? Gostei da tua roupa, eu só pintei e deixei a minha cara. Viu? Coloquei até um T, não é igual, viu? Você tem um I e eu tenho um T na camisa. Se eu pego um cara desse na rua, eu quebro de porrada. Bom, ô, Tutu, aqui... Finalmente, né? Finalizou a construção aqui, é isso? Olha, não finalizei ainda. Não? Falta a decoração de dentro ainda. Cara, é que sabe o que acontece? O Danity, ele quis ligar todas as casas juntas e, cara... Olha o tamanho disso, cara! Mano, é gigantesco. Olha o tamanho disso. Mano, isso aqui sim é uma mansão. Isso aqui tá bem mansão, tá bem gigantesco. Deixa eu ver o que tem dentro. A gente fez pouca coisa. Tem, tipo, algumas coisas aí que a gente já decorou. Tem, né, umas mesinhas aqui nos lugares. Eu fiz uma sala secreta também pra você. Depois eu mostro como é o negócio mais especial, né? Daí tem o segundo andar aqui também com algumas camas, alguns negocinhos bem básicos, sabe? Não foi muita coisa bem elaborada, sabe, que a gente fez. Pra cá também o Danity fez até um trono pra você, assim, pra você governar a Konoha sentada. Mentira. Sério? Viu? É, agora você tem um trono aqui, ó, das almas aqui, ó. Meu Deus, cara. Você gosta de algo meio dark, né? Daí a gente fez algo mais puxado pro Nether. Eu percebi, cara, tá tudo preto. Sim, a gente fez isso. Tem outra cama aqui também. É, então. Um baú. Mas essa aí é uma falsa, né? Olha aí que legal, vem aqui ver, vem aqui ver. Olha a sacadona que eu fiz pra você aqui, ó. Ó, que coisa linda. Ó. Ficou top, hein? Fala aí, fala aí, fala aí. Bom, daqui dá pra mim ver uma boa parte de Konoha, verdade. Se fosse um pouquinho mais alta, daria pra ver mais, mas tá bom. Geralmente... O quarto ia ficar esquisito, né? É, também acho. Ia ficar diferente da casa. Fica exagerado. Bom, e esse quarto? Esse quarto secreto aí é onde? Chega aí, chega aí, chega aí. Cara, foi coisa boa, mano. Se liga só. Eu ainda não preparei ele totalmente, sabe? Eu queria deixar ele melhor automático, né? Mas o painel é tão bom assim no redstone, né? Fica olhando aqui esse buraquinho aqui, ó. Viu? Ele tem uma alavanca bem aqui, ó. Bem aqui no cantinho aqui, ó. Onde você abre e fecha é essa porta. Ah, tá. Entendi. É uma porta. Aham, sim. Olha, ele vem aqui no cantinho aqui das escadas aqui, só pra ninguém achar tão fácil, viu? Caraca, que da hora. Bom, tem como descer lá? Aham. Daí você desce aqui, ó. E você vem aqui onde você pode fazer tua sala de baús, ó. Escondida. De todo mundo. Caraca, da hora. Essa construção já tinha, né? Na verdade, aqui é o túmulo do Zuxiha, né? Sim, aqui é o túmulo do Zuxiha. Só muda aí que você mudou um pouco. Tipo, vocês estão mudando, mano. Da real, né? Dá pra ver que ainda tem os blocos. É que, cara, é difícil conseguir esses blocos, cara. Não é fácil não, cara. Eu tô me matando pra fazer isso e o Danitino me ajuda a minerar, né, cara? Então, eu basicamente tô fazendo tudo sozinho. Tipo, você minera e ele ajuda a construir isso? É, basicamente. Caraca. Eu falo, você não tem noção quanto bloco eu já peguei aqui pra construir tudo esses negócios, cara. Ainda falta muita coisa ainda pra fazer. Meu Deus do céu. Caraca, isso aqui tá grande. Vem cá, e pra quem serve essa escada aqui? É pra você sair, né? Ah, tá. Pra vir por fora? É, então. Caramba. É que daí assim você deixa o outro lá, né? Como pode. Se você sai de um jeito, vai que você precisa fugir pro outro lugar, né? Então, você não pode ser tão fácil assim pros teus inimigos, né? Caraca. Nossa, isso aqui ficou realmente grande, mano. Impressionante. Vai ser da hora quando o pessoal tiver o mapa da vila. Tipo, os escritos, sabe? Tem muita estratégia pra fazer aqui, principalmente numa guerra. Afinal, falando sobre guerra. Ô, Tutu. Oi. Vem cá. Você já morreu alguma vez no mapa? Cara, algumas vezes. Eu fui pro Nether, né, cara? Ah, entendi, entendi. Bom, quando você morreu, você spawnou num lugar diferente? Ou spawnou aqui? Cara, então era isso que eu queria falar com você, cara. Você ir com o Rinegan e Supremo, cara. Você não deixa a gente spawnar aqui em Konoha ou algo do tipo, cara? Peraí, você não tá spawnando Konoha? Não, nunca, nunca. Eu nunca consegui spawnar aqui, cara. Eu sempre vou pra uma vila, cara, muito longe. Daí, cara, é muito ruim de vir pra cá. Se você puder liberar pra gente spawnar aqui, seria muito bom, cara. Ia ajudar muito na sua vida. Hum, entendi. Bom, significa que você não é da minha vila, então. É que, tipo, desde que você resetou o mundo ninja, ele veio um item lá, só que como eu achei ele meio diferente, eu deixei guardado lá no baú, né? Porque vai que eu tinha medo de perder. Vem um item? Peraí, um item? Ele tinha alguma coisa a ver com a vila onde você spawnou? Acho que sim, cara. Pra falar bem a verdade, eu nunca cheguei a reparar, sabe? Eu cheguei a notar muito bem isso daí, mas pode ser que agora você falando fez mais sentido. Entendi. Pode ser que esteja ligado a algo assim do tipo, sabe? É meio que tipo um negócio pra equipar, como se fosse uma armadura, sabe? Entendi. Bom, já já eu vou, você vai entender um pouco. Bom, eu vou, eu vou lá no meu escritório. Aproveita e vem comigo, eu vou te explicar lá. Ah, beleza. Mas realmente você não tá spawnando aqui de jeito nenhum, né? Não. Eu acho que teve uma vez que eu buguei e spawnei lá no portão de Konoha, mas dentro aqui não. Entendi. Tá, tá. É o meu máximo mesmo. Tá, tá, entendi. As coisas estão, é. Ai, caraca. Bom, vamos lá pro escritório, eu vou te explicar isso um pouco melhor lá. Me segue. Beleza. Já tô chegando aqui. Olha, mais, oxe. Mais um desse aqui, mano? É, acho que tá bem escolhendo o Clay. É, tô achando um monte por aqui de negócio de escura-clã, velho. Não sei o que tá acontecendo, acho que foi no reset lá. Não sei o que merda que deu. Bom, cheguei aqui no escritório. Bora aí, bora subir lá pra comer. Oxe, tem mais pessoa aqui. Mariana, Ju... Drank. Drank. Hidro. Hidro, cadê? O Hidro ali atrás, ali, ó. Oxe, o que vocês estão fazendo aqui? Long story. Como assim? Ah, mano, é porque teve aquela parada lá da miniguerra e quando eu morri eu fui parar longe que só, mano. Você também? É, eu também. Como assim? Você também, né? Pera aí, vocês todos estão spawnando longe. Comigo também. Sim, uma mó trampa. Todos vocês... Eu era o terceiro de Konoha. Você pensou que você era o quê? Minha parceira de Konoha? É. Bom... Ih, olá, nem você spawna aqui. Nenhum de vocês estão spawnando Konoha, nenhum. Ei, 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 não, né? Isso é arte sua com esse Renegas Supremo, né? Mano, o que é isso? É o quê, Hidro? Isso é arte sua com esse Renegas Supremo, né? Não, não. Calma, eu vou explicar pra vocês. Bom, vamos lá. Sim, é o seguinte. Quando eu ganhei o Guerra do Naruto Storm, vocês lembram que eu me tornei o deus do mundo ninja? Sim. Certo? Eu me tornei o deus do mundo ninja. Quando eu me tornei um deus do mundo ninja, o pedido que eu fiz foi todo mundo que tivesse participando do Guerra e do Vila fosse dividido entre vilas. Ah. Entendeu? Você escolheu a nossa vila? Não, isso é randômico pra cada um de vocês cair numa vila. Isso pode estar... Então, isso pode... Eu sou Konoha, tanto que se eu morro, eu spawno aqui. Vixe. Vocês entenderam agora? Tanto que assim, eu tenho a roupa e tal, tudo que representa Konoha. Então, tipo, quando eu morro, quando eu morro, eu renasço aqui. Eu não renasço em nenhum outro lugar. Eu renasço aqui em Konoha. Eu não renasço em nenhum outro lugar. Eu não consegui ver a vila que eu renasci. Mano, bom, como que eu posso falar isso pra vocês? Galera, isso é uma preparação pro próximo Guerra. Quando eu ganhei o Naruto Storm, eu queria isso, tá ligado? Eita, meu Deus. É, então, as coisas vão ficar bem interessantes. Mais um... Literalmente. É caminho explosivas. Bom, eu acho que assim, pra eu descobrir a vila de vocês é muito rápida. Eu tenho o Hinegar Supremo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um tratado de paz, todo mundo aqui. Cada um de vocês é de uma vila. Ninguém sabe ainda. Eu sei que o Dunnett foi vencedor do Miniguerra, certo? Sim. O Dunnett, ele é o Kage de Sunagakuri. Não, perdão. O Dunnett, ele é o Mizukage. Caraca. Certo. E é de qual vila? Eu não lembro. Mizukage é terra. Não, Mizukage é terra? É, não, Pedro. Não, tá louco? Tá louco? Não? Não. É o Kierigakuri, né, não? Não, é. Eu acho que é o Kierigakuri. Mizukage é daquela que... Da Mizukage, sabe? Daquela mulher lá que tem os jutsu lá, sabe? Mizukage é dela. Isso, Mizukage é ela, pô. Agora é o outro moleque lá. É da vila, se eu não me engano, a roupa deles é até azul. Bom, e assim, ainda a gente... Na guerra que a gente tinha participado, eu tinha conversado com o Dunnett e também com algumas pessoas. Eles tinham falado que o Dunnett só venceu porque fez time com o Tutu. Não, não foi bem assim, mas tudo bem. Então, foi... Sabe o que acontece? Tá vendo aquele menininho ali, ó, o Hidro? A gente tava tirando o PPP justo, eu e ele, bababá, eu e ele um contra um, ninguém fazendo nada de errado. Daí, de repente, ele começou a sair correndo e correndo, 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 sem parar. Daí, o Dunnett foi atrás dele, só que daí nisso eu tava junto já atrás dele, entendeu? Daí, o Dunnett tava batendo nele e eu também. O Dunnett chegou a me bater algumas vezes também. Não sei, eu só tô com o Kierigakuri atrás. Eu tô... Eu também. E você aí, Drunk? Eu também. Então, beleza, cola aí, vem cá todo mundo na arena. Vamos tirar isso, vamos tirar isso a limpo logo. Ah, mas aí gosta de ver sangue, hein? O ruim... A gente vai spawnar longe. É, então, isso que eu ia falar, o ruim é que vocês vão spawnar longe pra caramba. Mas, bom, vocês conseguem botar pra cá? Qualquer coisa, eu acho que eu consigo usar o poder do Inegas Supremo. Eu acho que, tipo, ele dá pra puxar vocês e tal. Não sei se dá pra teleportar de tão longe assim, mas eu sei que dá pra teleportar. Cola aí, me segue aí. Tá certo. Cola aí. Vamos lá, me segue aí que agora a gente vai fazer um PVP brabo. Valendo uma coisa muito importante. Não achei justo. Valendo a nossa vida. Não, não. Não, não, não. Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender. Você ainda vai entender. Eu só queria... Eu tô curioso pra saber de qual vila vocês estão, mas eu acho que isso aí tem como, dependendo, eu acho que vai fazer, tipo... Eu acho... Sei lá, mano. Eu não sei se isso... Como é que vai funcionar isso? Mas, enfim. Eu tô muito curioso pra saber da vila de vocês logo, logo, tá ligado? E de quem é da minha vila. Porque até agora, quem é da minha vila não apareceu. Até agora eu sou sozinho. É. Nem a Mariana, né? Que ela tá com o modo mais forte. Foca ela. Não, não. Não, a Mariana não vai entrar nisso, não. Relaxa. Nem a Mariana, nem a Ju. Nem a Mariana, nem a Ju. O PVP é entre vocês três. Não, não. O PVP é entre vocês três. É o seguinte. Ah, mas o Drunk tem nada a ver. Ele foi o primeiro a morrer. Não, mas... O Drunk foi o primeiro a morrer? Aham. O modo dele acabou e daí o Drunk deu um tapa nele. Nossa. Não, mas... Isso não é problema, né? Bom. Bom, Drunk. Então, eu acho que tem que ser entre o Hidro e o Tutu pra ser justo, né? Tá bom, mas não tem uma regra. Então, toma, Tutu. Não, não, não. Não, sem ajudar. Não, não, não. Vai ser igual. Não, não. Vai ser igual. Não adianta dropar item. Parece que tenta roubar. Tá vendo? Por isso que você não é... Não tem problema. Por isso que você não é... Por isso que você não é... De bosta, tem uma. Ó, seguinte. Primeiro, antes de mais nada. Os dois com os mesmos itens. Literalmente. Tutu não tem armadura. Logo, o Hidro não deve ter armadura. Certo? As espadas. Vamos fazer a mesma espada. Vamos fazer a... Tem uma espada de diamante. Um machado de diamante. Tá, então toma essa espada de pedra aqui que eu peguei do tranque. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Calma aí. Não é melhor a gente ir na mão? Com a espada a gente vai... É, verdade. Verdade. Pode ser na mão também. Boa ideia. Boa ideia. Bom, então vamos fazer assim. Vocês só tiram um PVP. Aquele que ganhar, o prêmio é... Ser o novo Kazekag. Ah, moleque. Dá uma segurada. Então, qual de vocês dois ganhar vai ser o Kazekag. Fechado? É mesmo, família. É, então. Como a gente precisa de líderes pra cada vila. Afinal, eu sei que vocês foram teleportados pra uma vila. Eu não sei se algum de vocês dois tá em Sonagakuri. É, então. Eu não tenho nenhuma certeza se algum de vocês dois tá em Sonagakuri. Quando um morrer, vai ver se tá ou não em Sonagakuri, tá ligado? Sim. Mas de qualquer forma, já ganha liderança, pelo menos. É, de qualquer forma, já ganha liderança de Sonagakuri. Entendeu? No novo Guerra. Logo, logo vocês vão entender como é que vai ser o novo Guerra. Por enquanto, nessa semana de paz, a gente aproveita pra ver quem vai ser os líderes. Eu acho que eu fiz a divisão em três líderes, tá ligado? Hokage, Kazekage e Mizukage. Então, já tem o Mizukage. Sabe qual que é a parte mais engraçada? Sabe qual que é a parte mais engraçada, Mineiro? Vamos fazer um negócio de paz. Pô, então vamos resolver no PVP vocês na arena. Ah, não, não, não. Mas tem que resolver no PVP pra ver qual de vocês dois é melhor pra ser o Kage da terceira vila. Porque o Hokage já sou eu. O Mizukage é o Dunnett. Precisa do Kazekage. Pra resolver quem cava melhor túnel. E vocês... E vocês dois foi tipo... Quem restou? Ou eu não me lembro se tem Hokage. Não, não. Eu acho que são só três. Hokage, Mizukage e Kazekage. Eu acho que são três vilas apenas. Bom, é então. É, mano. Um de nós vai sair daqui como o líder dessa arena. E não vai ser eu. Quer dizer, vai ser eu. Vai, bom. Beleza. Um, dois, três e valendo! Vamos lá. Qual dos dois ganhar vai ser no... Mano, essa vai ser uma batalha muito importante. Oi, Turcente. Olha que mal. Eu tava tentando tirar o bloco da mão. Ah, tá. Meu Deus, isso aqui vai dar meio coração, menino. É, tá dando meio coração, mano. Sério? Vocês não são uma convida? Não. Caraca. É o mesmo modo, né? Tá, então dá a picareta. Dá uma segurada. Dá a picareta aí, dá a picareta. Tem uma picareta, tem uma picareta. Tem uma picareta de diamante? Tá, então vocês também... A gente vai na picareta. É, vai na picareta. É o que vocês têm fazer o quê, né? Pobre é uma coisa triste. Vocês não têm uma espada. Vai. Um. Ah, verdade. O Drunk tem. Oh, Drunk, dá essa espada de pedra aí. Por favor. Oi. Ah, tá. Toma aí. Pronto. Mas vamos com a picareta, a mesma coisa. Tá, ô... Não, não. Ô, Tutu, pega a espada de pedra aí. O Hydro já tem, né? Já, já. Você me deu. Vai, vamos lá. Um. Dois. Três. Ih, reativem seus modos, meu. Eu acho melhor, hein? Valendo. É. Nossa, mano. Ninguém ativou. Nossa. Caraca. Ô, se o Hydro ganhar... Ah, se o Hydro ganhar no PVP, mano, isso aqui vai ser muito inusitado. Meu Deus, ele tá perdendo muito. Ele tá perdendo muito. Caraca. É, então. Isso aqui é muito importante, mano. Qual dos dois ganhar vai ser um novo Kazekage, velho. Kazekage é da areia, né? Kazekage é da areia, sim. É, eu tive que tá no modo do meio do PVP. Eu não cheguei a ver. Eu não vi isso. Eu não reativei. Eu tô olhando ainda. Eu tô olhando ainda. Ah, eu vi esse modo gigante aí na mão aí, hein. Oxê, eu não troquei nada na mão, mano. Eita, eita, eita. Ali é do Drunk. É o Drunk. É o Drunk. É, era o Drunk fazendo isso. Caraca, meu Deus do céu, mano. Ô, é muito engraçado que eu tô vendo quem vai ser o Kazekage justo na minha frente, mano. Chega a ser muito engraçado isso. Nossa! Nossa! Caraca, o Hydro jogando bem PVP. O que tá acontecendo, mano? Caraca, mano. Que mundo paralelo é esse? Eu tô com medo de muito. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ah, Hydro, aí você entregou. Aí você entregou muito, aí você entregou muito. Aí você entregou muito. Nunca pode falar. É, nunca pode falar. Estratégia. Que bela estratégia que ele fez. Bom, então parabéns. Provavelmente o Hydro deve estar na casa do caramba, onde Judas perdeu a bota e onde o Naruto perdeu a Kurama. Então, bom, parabéns. Eu acho que com isso você é o novo Kazekage. Eu não sei se era em Sunagakuri que você tava spawnando ou não, mas... Bom, boa sorte, você vai descobrir agora. Não! Perfeito. Que isso? Pronto. Caraca, beleza. Tudo bem. Sobre Ju, Drank e Mariana. Até onde eu me lembro, eu dividi o mundo em três, tá ligado? Então provavelmente um de vocês, pelo menos um ou dois de vocês... Nenhum de vocês spawnou mesmo em Konoha, né? Não. Tá. Então provavelmente... Deixa eu spawnar aí, gente. Vou ficar com você. Cara, não é uma escolha... Não é uma escolha que eu fiz, não, cara. Isso era pra ser automático da porcaria do Rinnegan Supremo, mas parece que deu um pouco errado. Até agora todo mundo tem time, eu sou o único sozinho. Cara, eu não tenho time não, eu tô sozinha também. É, seu spawn tá em outra vila por quê, então? Ah, mas vai que eu sou sozinha também. Ah, sim. Outras das vilas, Mariana, você já tem o Mizukage e o Kazekage, significa que nas duas outras vilas já tem pessoa. E tem o Hokage, que sou eu. Três vilas com pessoas. Vocês são de uma dessas vilas. Caraca, vou ter que seguir outras pessoas que merda. Ah, se vocês... Não é uma escolha minha, tá ligado? Se vocês tivessem spawnado na minha vila, quem sabe? Mas, bom, se vocês quiserem se revoltar aí e tal, se fazer três... Brincadeira, tô brincando, odeio isso. Bom, eu acho que logo, logo a pessoa que deve ser da minha vila deve aparecer, tá ligado? Então, boa sorte pra vocês. Eu recomendo que vocês voltem pra vila de vocês por enquanto, ou pra construções que vocês estão fazendo. Igual, essa primeira semana aqui vai ser uma primeira semana de paz, então não vai ter ataque nem nada, podem ficar tranquilos. só que tem um porém bem grande. As construções não podem parar, viu, rapaziada? Relaxa, vai ficar legal. Ah, beleza. Mas e se eu for de outra vila, eu vou ficar construindo pra você? Bom, sua construção foi em Sunogakury, ô burro. Já acabou. Ah, tá. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fala que ele vai construir outra coisa. É, é, quer construir o que agora, Drank? Fala pra mim. Bom, das três monções que eram... Das três não, de todas as monções que eram pra ser feitas, eu acho que três já estão prontas, praticamente. Então... Meio que três são as partes mais importantes, é uma de cada líder, né? Eu acho que só falta a do Mizukage, que é a do Dunnett. Provavelmente nem falta, ela deve estar construída, eu não tenho toda a certeza do mundo. Bom, beleza. Ju, Drank, Mariana. Foi bom, Mariana. Só limpa o rosto de Hokage lá, porque tem Hokage que tá lá que não é mais, né? Volta, 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 volta. Vai ver sua vila, vai ver sua vila. Vai ver sua vila, vai ver sua vila, moleque. Vem aqui. Bom, beleza. Tchau, vejo vocês depois, então. Cara, que estranho, mano. Isso é muito estranho, rapaziada. Será que eu vou estar sozinho de novo, mano? Tipo... Não é de novo, tá ligado? A última vez eu fiz um guerra junto com a Mariana, tava acostumado a... Com essa divisão de vila, eu tava pensando que eu ia ser mesmo, tipo... Eu e a Mariana novamente. Mas é estranho, até agora, todo mundo tem uma vila. Tipo, todo mundo tem... Tem um grupo na vila. Menos eu. Tipo, eu tô solo, até agora. Todo mundo spawnou numa vila, menos eu. Isso é muito estranho. Bom, cara, eu não sei. Se for... Eu não sei o que aconteceu com esse poder do Renegas Supremo, sinceramente. Não sei mesmo. Bom, vou tentar buscar alguma explicação. Uma hora ou outra deve parecer alguém que é da minha vila, não é possível. Mas é isso aí. Deixa aquele gosteizão pra mais. E fui! Tchau, tchau.